É o negócio mais complexo que eu já tive na minha vida é aqui, é a ACE. Investir em startup não é para qualquer um, não. Eu sou empreendedor serial, só que antes eu saí do Brasil, eu trabalhava numa multinacional francesa, fiquei cinco anos em Paris, aí eu fui para a China, aí eu voltei para o Brasil e eu fundei a Blotex Preservativos. E aí eu fui comprado por uma multinacional australiana, saí do Brasil e fui para os Estados Unidos e eu criei uma biotech. E depois fechou o capital e revendeu ela para um grupo farmacêutico inglês. Aí eu comecei a investir em startup lá. Olhando para o mercado brasileiro, vi que não tinha um site de reserva para restaurante. Então eu liguei para um amigo meu, a gente começou a se organizar e montar uma startup à distância. E aí a gente estava procurando um cara de tecnologia, ele falou, eu tenho um cara que é muito bom de marketing digital, que é professor da SPM, que é o Pedro. E a gente foi numa pizzaria e a gente começou a conversar e deu cola na hora. E começamos a trabalhar. E aí o Zupa, que foi o nosso site, cresceu muito. Com o tempo a gente acabou vendendo o site. E aí a gente decidiu começar a fazer investimento anjo, a exemplo do que eu já fazia. E aí eu me envolvi com uma aceleradora lá nos Estados Unidos. E eu falei, olha Pedro, a gente podia replicar o modelo e abrir uma aceleradora aqui no Brasil. E a coisa hoje a gente transformou a Ace na maior aceleradora da América Latina. Já são, ou agora, vai dar quase oito anos de trabalho. O meu apelido aqui é Mikezilla. Na realidade é porque eu gosto do Godzilla. E o Godzilla é um monstro que destrói tudo, mas ele salva o mundo no final. Então é assim que eu sou um pouco, né? Eu não tenho papo na língua, eu falo as coisas como elas são, mas depois eu resolvo. Ou eu ajudo, eu tô aqui pra ajudar, eu tô aqui pra fazer a coisa acontecer. Mas eu tenho essa truculência. Então eu sou o Mikezilla. Destrói, mas salva o mundo. A gente tem hoje uma estrutura muito forte de conhecimento de como trabalhar com startups. De todos os tipos, de todos os tamanhos. E a gente agora tem um conhecimento acumulado muito forte na parte que a gente chama de Cortex, que é a parte de consultoria pra grandes empresas. Fora isso, a gente tá levantando capital pra poder trazer mais dinheiro pra dentro, pra poder investir mais nas startups. Acho que o próximo nível da ACE é crescer mais e tá muito mais capitalizado. E juntar essas duas forças, né? Então a parte corporativa com a parte de startups. Isso é o que a gente sabe fazer muito bem e que pouquíssima gente sabe. Eu acho que hoje é a gente consolidar isso. E amanhã a gente fazer o que se chama de Venture Building. A gente começar a construir startups aqui dentro. Que esse é um projeto que eu tô querendo fazer há muito tempo. Então não é eu procurar uma startup pronta. Se ela não existe, eu faço. Eu pego a minha equipe e eu monto aqui. Então hoje a gente tem os recursos pra poder fazer isso acontecer. Então a ACE tá cada vez mais expandindo e virando meio que tentacular, assim, dentro desse ecossistema. Eu acho que amanhã a gente vai ser um grande polo de inovação tecnológica. Criando e investindo em empresas com muita força. E a gente vai ser talvez um dos grandes, já é, um dos grandes conhecedores, se for abusar até, um fintech de inovação aqui no Brasil ou na América Latina. Onde grandes ideias saem e grandes disrupções da indústria como um todo acabam acontecendo com a nossa ajuda. Acho que é pra lá onde a gente vai. Tá indo já, já tá acontecendo.